Tô trazendo uma nova addon de Homem-Aranha, é na verdade uma atualização de um addon incrível de Homem-Aranha Essa addon não é qualquer addon de Homem-Aranha, não somente adicionando vários trajes incríveis Também temos vilões, vários poderes e habilidades únicas que vocês vão ter somente nessa addon Mas eu vou mostrar tudo como funciona e muito mais agora pra vocês Hoje galera, eu tô trazendo finalmente a atualização da maior addon feita até hoje do Homem-Aranha pra vocês E nessa addon eu vou mostrar todos os trajes que tem, como addon tá funcionando e muito mais agora pra vocês Então por favor, veja o vídeo todo aí, pra você tirar todas as suas dúvidas que eu vou explicar tudinho nesse vídeo É tudo mesmo galera, tudo desde os vilões até como você conseguir cada um dos trajes e muito mais Vou mostrar cada um desses trajes pra vocês agora, como você pode ver é muito traje diferenciado, quadrinhos, filmes e muito mais Mas eu vou mostrar aqui e vou explicar qual traje é cada um deles agora pra vocês Então bora pro vídeo, vamos nessa, não esqueça de deixar o like e comenta aí qual é o traje do Homem-Aranha Pode ser da HQ, filmes que você mais gosta aí, ou o Homem-Aranha que você mais gosta também, serve Tá galera, vamos começar aqui Temos aqui, vamos começar com o básico ou com o início, como vocês prefiram chamar Que é os trajes do nosso primeiro filme do Homem-Aranha, que foi do Tommy Maguire Temos aqui o traje caseiro, basicamente dele, simples e tal Aí temos aqui o primeiro traje dele, né, que é o traje dele, não modificou muito em si, igual o Edgar Garfield que modificou Primeiro traje que ele usou no Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2 Tem o traje preto dele, que é o traje basicamente com simbionte, que nós claramente conhecemos muito bem, basicamente Aqui o traje preto dele, do simbionte, bem top mesmo Aí esses são todos os trajes do Tommy Maguire Vamos para o Espetacular Homem-Aranha, o filme lá do Edgar Garfield Temos aqui o traje do primeiro filme, o Espetacular Homem-Aranha 1 Ele é um pouco mais escuro do que o traje, mas bem fiel ao traje do filme E também temos aqui o traje do Espetacular Homem-Aranha 2, que tem um olho grandão e tal Bem estilo quadrinhos, animação e tal, muito lindo também, galera Aí vamos para o UCM, o filme do Tom Holland Aí temos aqui o traje caseiro dele, basicamente o primeiro traje que foi utilizado, que ele ainda usou no Guerra Civil O traje que ele ganhou do Tony Stark, o primeiro traje, vamos dizer, oficial do Homem-Aranha 100% Aí a atualização do traje dele, que foi o Aranha de Ferro, que ele ganhou no Guerra Infinita Então muito lindo mesmo, galera Tem até as garras e você tem até animaçãozinha quando você anda com ele Tem o traje que ele criou após os acontecimentos do Ultimato, né Que é o traje do segundo filme dele E tem o traje dele, que é esse mesmo traje, só que é a versão no avesso, basicamente aqui Essa é a versão no avesso Aí no filme, que ele não é home Quando acontece um pequeno probleminha e tal, na história e tal Ele tem uma atualização desse traje, que é uma mistura do traje do Aranha de Ferro Com esse segundo traje, então a junção é como se fosse a junção dos dois trajes Criando esse novo traje dele E além disso, ele também tem o traje que ele ganhou no segundo filme Que é o traje da Shield de Macaco Noturno E por último, o traje que ele terminou o filme fazendo Sim, ele deixou todos esses trajes de lado E fez um traje caseiro Que esse é o traje dele pro próximo filme, basicamente Agora vamos para os vilões do Homem-Area Começando com o nosso clássico Dr. Octopus Dr. Octopus, basicamente, não vai ter muito Só basicamente agarra, então é bem legal Mas muito top também Muito legal, deixa eu tirar ele aqui Temos também, galera, o Abutre O Abutre tem o capacete, tem até as asas Incríveis demais, galera Muito tops Também temos aqui E aqui as coisas aqui do Mistério Pra você fazer Tá bem top mesmo E temos também, galera, o Gatuno O Gatuno, basicamente, é um personagem interessante É muito bom Muito top Designing dele e tal Ele é um personagem mais do filme do Mais Morales Do Aranha Verso Do que do próprio Mundo do Homem-Area do UCM Mas é um personagem incrível demais, galera E por último, temos aqui o Lendário e Amado Doente Verde, galera Muito top mesmo Agora vamos para a animação do Homem-Aranha no Aranha Verso Ou série do Mais Morales Como você preferir falar Temos aqui o primeiro traje clássico do Mais Morales Muito lindo mesmo E tem o traje atualizado dele Que é uma versão dourada O lugar de vermelho é dourado Mas basicamente Temos também aqui o traje do Homem-Aranha japonês, galera Parece que com certeza Eu não sei dizer se é realmente o Homem-Aranha japonês Mas tem um designzinho parecido com o olho do Homem-Aranha japonês Eu não vou garantir 100%, mas tem muito parecido Então vamos dizer que é o Homem-Aranha japonês Basicamente Temos aqui o Homem-Aranha 2099 Que vai aparecer no próximo filme do Homem-Aranha Verso O Homem-Aranha clássico, casual aqui Bem legal A Gwen Stacy com Mulher-Aranha Temos aqui o Homem-Aranha mais antigo e tal Que usa armas basicamente Olha as pistolas dele E tem a versão dele com o chapéu E sem o chapéu Mas o design incrível mesmo E esse já veio na nova atualização Esse veio E esse 2099 também veio E esse daqui também veio Esses são os que adicionaram nessa nova atualização Temos aqui uns trajes diferenciados Bem estilo Fortnite Eu diria que é um traje mais caseiro Que uma versão do Aranha de Fel Só que tem a versão vermelha Versão verde E versão azul A versão mais moderna E tem essa daqui Que é a versão bem versão Fortnite mesmo galera Que é o traje clássico do Homem-Aranha Mais um preto com azul Preto com vermelho E preto com dourado basicamente Mas não tira o dom de ser bonito Que eles são realmente incríveis Vamos para agora os trajes dos quadrinhos Primeiro temos aqui o traje Que o Homem-Aranha utiliza no Quarteto Fantástico Numa época Que eu não sei muito bem Porque eu não li esses quadrinhos Mas eu sei que é Que ele utiliza quando ele entra no Quarteto Fantástico Que está bem na cara É um traje legal diferenciado Não sei se vai ser o traje muito favorito de muita gente Mas é um traje interessante Tem aqui o Homem-Aranha Escalá Que é um clone do Homem-Aranha Que usa esse traje e tudo mais Tem aqui o Homem-Aranha Superior Quando o Dr. Octopus toma o controle da mente Do corpo do Homem-Aranha Ele se torna o Homem-Aranha E tem aqui a versão 1 e a versão 2 Então tem duas versões do Aranha Superior Galera Então vocês vão ter duas versões Aranha Superior ou Aranha Escalá Eu esqueci o nome agora Não, Aranha Superior Galera É muito top Então você vai ter duas versões dele E eles tem aquelas garras atrás Tipo Aranha de Ferro Temos aqui também o Homem-Aranha Negativo E um traje que ele ganha após algum acontecimento Quando ele entra no Quarteto Fantástico E tudo mais Temos também o traje negro dele O traje com simbionte Lindo, perfeito Essa é a versão dos quadrinhos Demais Galera E por último aqui Temos aqui o traje do Aranha de Ferro Clássico Essa é o Aranha de Ferro Clássico É bem diferente do Aranha de Ferro do CM Mas é muito bonito o design Muito top Agora vamos para os desenhos Temos aqui o Homem-Aranha Bem o primeiro Homem-Aranha dos desenhos E tem a atualização dele Vamos dizer, um pouco depois que teve esse Homem-Aranha Eu não assisti nenhum dos dois Mas eu sei que um é referente depois do outro Temos aqui o... Eu acho que esse daqui eu assisti Que é o Espetacular Homem-Aranha Tem a versão dele normal com traje clássico E a versão dele com traje de simbionte Muito top E também temos esse Homem-Aranha incrível Aqui também, galera Muito legal E além disso também temos aqui o traje do Homem-Aranha de PS4, galera Sendo o único traje, entre aspas, do jogo Porque a maioria das trajes que estão em jogo Também estão na... No... Como que eu vou dizer? Também estão no... Alguns estão na série Alguns estão no desenho, na animação Então, tipo assim Não tem muito como defender 100% Ter 100% o jogo Mas muito legal, galera Sendo o meu traje favorito do Homem-Aranha, né? Tem que ter o traje favorito Todo mundo tem seu traje favorito Não vem, não? Cada um tem seu traje favorito Sim Tá, eu vou usar as garras aqui do Homem-Aranha de Ferro Porque eu sou o cara boladão Ele vai ficar, ó No próximo jogo ele vai estar assim Com as garras vermelhas, ó Galera, tem animaçãozinha Tem animaçãozinha, né? Tá escalando, né? Eu tinha que ter feito uma ponte aqui Pra mostrar pra vocês Mas eu não fiz, né? Mas tá, né? Vamos ver se eu consigo fazer agora Rapidamente, né? É, vai ser um pouquinho devorado daqui, né? Mas basicamente, galera Você também pode estar escalando parede Aí tem uns negócios pra você soltar dele Tem bastante coisa diferenciada É bem legal, galera É muito boa essa aula Realmente perfeita, galera Tem totalmente aprovação 100% a minha, ó Ó, vamos tentar subir na parede aqui, ó Como aqui, ó Ih, ele dá mortal, né, galera? Spider-Man Ele tá dando mortal Ele não subiu na parede Ele deu mortal Ó, os mortais dele, galera É bem legal isso Ele não dá mortal antigamente Acho que foi adicionado nessa nova versão Os mortais dele Mas tá Além disso, tudo isso Temos aqui os equipamentos, né? Que vocês querem também saber Tem aqui a máquina Pra você comprar certas Trajes Tem um Elytra aqui Não sei porque o Elytra tá aqui Mas tudo bem Tem aqui certos trajes Pra você comprar Certos itens Não tem todos os trajes aqui A maioria vai ter aqui Bastante quantidade Tem aqui Mas nem todos vão ter aqui Então você vai ter muito traje Você consegue com certos NPCs Mas a maioria dos trajes Vai conseguir através dessa máquina Por troca Com lan Ferro Entre outros itens Você vai ter que tá trocando Pra conseguir os trajes Temos aqui também Que trafita Eu acho que Deixa eu pegar esse item aqui E eu vou ter que ir pra bem longe, galera Porque É o seguinte É... Esses mobs que estão spawnando aqui Eles vão destruir tudo Onde nós estamos, galera Eles são mobs bem hostis mesmo Bem hostis Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Tendo aqui, ó Ó Ué, cadê os trajes que tem aqui? Ah, galera Aqui, ó Os trajes Tem esses trajes mais caseiros aqui, ó Pra você poder tá fazendo, ó Esses são os trajes Que tem aqui Como do Tom Maguire Tem o primeiro do Ender Garfield A Scalate Tem também o segundo do Ender Garfield Também Traje caseiro Tem o novo traje do UCM E tem outros trajes aqui Todos mais casual Aqui, bem mais básico Você usa lã Algumas armaduras Coisa bem... Bem mais fácil Do que normalmente Você conseguiria através dos outros Entre aspas, né? Entre aspas, né? Que vai traje pra trás Mas bem legal Tem alguns... Como vocês viram Tem alguns trajes que é na máquina Outros é ali na mesa de craft Temos também aqui a aranha E o... E a simbionte, galera E o simbionte Temos aqui alguns itens Equipamentos Na verdade Eu tenho que pegar esse daqui Porque eu acho que esse daqui Eu não coloquei Não, eu coloquei sim Acho que eu não tinha colocado Mas tá Vou pegar alguns itens aqui São tudo armas e poderes Que vocês vão ter aqui Na addon Alguns equipamentos Algumas lanças Espadas E outros tipos de itens aí Ah, uma outra coisa, galera Vocês também podem estar Virando o Venom aqui Só que o Venom Eu não consegui colocar ele Com os outros Então, tipo assim O Venom é diferente O Venom é tipo aqui, ó Pronto, eu virei esse Venom Esse basicamente É o Venom que eu viro É um pouco chata da cabeça? É um pouco Mas você vira o Venom basicamente Você virou o Venom É o que vale, galera Esse é o Venom, galera Boladão, grandão Com a boca enorme, galera Mas eu ainda prefiro O meu Homem-Aranha de PS4 Com certeza Que é 10 vezes melhor Mas tá Temos primeiro aqui A pistola pra você usar Pistola Drupa, né Basicamente Que você mira no inimigo E vai estar atirando aqui, ó Clicando e atirando Basicamente Vai até de longe, ó Dependendo do local Onde você esteja Pode ser fatal Para o seu inimigo Então é bem útil mesmo, galera Tem também esse daqui Que é tipo Esse daqui é um lança-bazuca, tá, galera? Tomem cuidado Que esse daqui explode o local Como vocês podem ver, ó Vou explodir aqui, ó Ó, tá explodindo, ó É o lança-bazuca Temos também esse daqui Que é uma metralhadora Algo desse tipo, né Que essa metralhadora é antiga Basicamente Que eu tenho 50 balas Lança-bazuca tem 50 também E a pistolinha também Tipo, a pistola é... Quantas mesmo? A pistola é 14 O lança-bazuca É... Não sei Eu acho que é só um tiro só Você vai ter que recarregar Mas basicamente São os tipos de armas Que vocês vão ter aqui Vocês têm armas Isso é bem legal Temos aqui a pomba de tênis Você pode estar atacando aqui, ó Ó, vai criar uma... Tipo, uma barreira gigante de telha É bem útil, né Dependendo do momento Que você estiver Temos aqui a pomba normal Do Duende Verde, né Basicamente Isso daqui é a clássica Do espetacular Homem-Aranha E tem aqui a do Tobey Maguire Basicamente Aqui, ó Que é a clássica zona Aqui, ó Bem legal Explodindo com fogo Basicamente Além disso daqui, galera Também temos aqui os drones Que vocês podem estar utilizando aqui Através de controle e tudo mais Você pode controlar esses drones aqui Que vão te auxiliar você Basicamente, tá? Bem legal mesmo Temos aqui algumas armas de... Vamos dizer De perto alcance Que é a garra do gatuno Basicamente Aqui, ó A garra do gatuno Só é uma mão só, né Eu achava legal Se fosse as duas Mas só sendo uma mão É uma opção até que viável Bem forte, mano Tem aqui essa espada Que é do Duende Verde Do... Do filho do Duende Verde Se eu não me engano Essa espada aqui É bem... Também bem Hitkill instantâneo E temos aqui a garra Do Duende Verde, galera Basicamente Uma garra do Duende Verde Que ele usou no Homem-Aranha No E-Home, galera Basicamente também Hitkill Tem também a lança Tipo, uma lança Numa crava Do Venom Que você pode também Estar utilizando, ó Ó que legal, galera O Venom fica Fica meio que... Fica realmente Como se o Venom Tivesse em mim, galera Achei bem legal isso, né Tipo assim Como o Venom Tivesse metade de mim A cabeça do Venom pra fora E eu tipo assim Achei bem legal Combinou perfeitamente Olha o design Ficou incrível, hein Incrível demais, galera Aí temos aqui também Os lança-telhas Tem uma variação bem legal De lança-telha Pra você poder utilizar Cadê os outros lança-telhas? Tinha mais lança-telhas? Será que tirou o resto? Deixa eu ver Se ele tirou Ele tirou Da mão negra Tipo assim O Duce Simbionte Só deixou isso? Tá, tudo bem, né Temos esse daqui Vamos testar aqui com você Que é o lança-telha Normal O lança-telha elétrico Bem roubado E bem fatal também Nos inimigos Hit-kill Tem aqui o lança-telha Normal Que é pra você Se locomover, né Você acerta o local E vai até o local Bem legal isso Bem rápido até E preciso Tem o lança-telha Normal Que ele vai prender Os inimigos, né O lança-telha prisão E tem esse daqui Que é o lança-telha Diferente, né Que ele é de teletransporte Pra que ele serve? Se você tiver essa caixinha aqui Vai te contar Ah, deixa essa caixinha na minha casa Beleza Vou lá longe Lá longe Lá longe Ixi Vai me perdi Esqueci uma coisa em casa Puf, você volta pra cá, galera Ele é meio que um teletransporte Pra você Basicamente Esse item aqui É pra você teletransportar Deixa eu ver se eu Eu não consigo tá Atirando telha Só se teletransportando Mas Ele tem essa função E às vezes Deixa eu ver Deixa eu ver Solta os móveis Que estão perto de mim Ele também vai junto Vamos ver Vamos testar com esse móvel aqui Ai, eu não sei, galera Sinceramente Eu não sei Deixa eu eliminar esses mobs aqui Rapidamente Usando minha crava Bonita Eu vou eliminar geral aqui Porque aí eu vou saber Se eu tô puxando algum mob De lá ou não Tá, eu vou vir aqui perto E vou usar novamente Aqui, ó Perto dele Ai eu puxo, galera Então você Se você, ó Tomem cuidado com isso É muito importante Se você for Tiver perto de um mob E você utilizar esse item Você vai puxar um mob Junto com você É útil caso Você queira capturar Certos mobs, né Ai eu quero capturar Um Wither Ai eu quero capturar Um Ender Dragon Então dá pra você Capturar tranquilamente Mas se for Se você for Praticamente Pra fugir de um mob Basicamente Ai eu quero fugir De tal mob Que tá me atacando Ai vai ser mais complicado Ai vai ser mais diferente Ai você não pode Estar utilizando Você vai ter que sair De perto, né Basicamente, galera Mas bem legal isso Galera, muito bom mesmo Galera São todos os tipos De poderes Que vocês vão ter aqui Na Adam Vocês viram uma variação Bem boa De poderes e armas E equipamentos Agora vamos para os mobs E vilões E etc Eu vou pra longe Ah, eu vou pra longe já Não tem tanta utilidade assim não Deixa eu jogar isso daqui fora Rapidamente Jogar tudo isso daqui fora Porque Ai facilita a minha vida Na hora de eu pegar Os mobs, galera Deixa eu soltar aqui Sair de perto Vou pegar aqui, galera Tem alguns mobs Muito importantes Que eu tenho que mostrar pra vocês A quantidade de mobs São até que bem boas, né Tem bastante vilão E tal Personagens importantíssimos Pra obra Deixa eu ver aqui Temos primeiro aqui O Spider-Man Han Han Eu acho que é o zumbi Não, o Porco-Aranha, galera Temos aqui O Peter Pork O Peter Pork, galera Basicamente Ele vai vender armas Como vocês podem ver Bala, arma O cartucho também Além da roupa Do Homem-Aranha Aquele Homem-Aranha Mais antigo E tal Vendendo aqui A parte de baixo Colão dele Capacete E tudo mais Então o Peter Pork Vai vender esses itens Tem um doente verde Do William Defoe Olha que lindo Ele tá, galera Ele tá muito top Deixa eu ver se ele vende alguma coisa Eu acho que ele não vende não Ele só é inimigo mesmo, galera É realmente Ele só é inimigo Temos aqui Temos aqui o gigante O Homem-Aranha é gigante Galera, vocês vão ter também Que enfrentar o Homem-Aranha é gigante Olha o tamanho do bicho Muito grande mesmo, galera Muito grande Temos aqui O Quem que Esse daqui Que é o Abutre Olha, ele tá com aquela Bazuca O Abutre Temos também aqui O Duende Verde clássico Aqui do William Defoe Mas é a versão clássica dele, né Basicamente tem a versão clássica Temos aqui o Venom Pra vocês enfrentarem, né O Venom Zoom Mas esse filho Olha, ele é do Das animação E tem o símbolo do Homem-Aranha, tá Tem também o Crave O Caçador aqui, ó Pra vocês enfrentarem, né Crave, o Venom Eu não sei nem quem Vende as roupas de Ó, e tem esse do Venom Que é o Venom Do Homem-Aranha 3 Temos aqui O Senhor Negativo também Galera, muito legal Então foi adicionado Novos vilões também O Senhor Negativo não tinha E tal Mas eu achei isso bem legal E o Peter Porco também Não tinha E foi adicionado Nessa nova versão Deixa eu ver aqui Paramos no Senhor Negativo Deixa eu pegar aqui Os outros vilões Tá Temos aqui, ó O Homem de Areia Normal O Mistério O Homem-Aranha Zumbi Deixa eu sair de perto Porque esse Homem-Aranha Zumbi Me deixa com Visão Noturna Toda vez que eu chego perto dele Visão Noturna não Cegueira, na verdade Temos aqui O Duende Verde Clássico Dos animações Bem legal Temos aqui O Escorpião Escorpião Temos aqui O Rino Nossa, que top Até o Rino, galera O nosso querido Gatuno Morbius Tem o Morbius Também Vocês podem ver Bem rápido O Morbius Tem também A Mary Jane Ela vai vender Essas roupas Diferentes Apesar do Frasco de XP Mas ela vai vender Essas roupas Diferenciadas Bem legal também Então alguns personagens Realmente vão estar Vendendo roupas Itens do tipo E tal Eu sinceramente Não sei qual vai ser O personagem Que vai vender As roupas dos vislões Galera Tem que testar aqui Quem será Que vem Será que é o Duende Verde Ah, eu não sei Não, não acho Que não é ele Não, porque ele é Muito trabalho Só para encontrar Deixa eu ver É, né Ele não Tô clicando nele Ele não É, sinceramente Eu não lembro Quem é o Ou é craftável Talvez seja Só craftável Galera Porque dependendo É craftável O Morbius Não Aqui As roupas Mas ia ser interessante Se tivesse um vilão Vendendo, né Vilão vendendo roupa Tá, tem o Dr. Octopus Aqui, galera Para vocês enfrentarem Bem legal também Temos aqui também A Madame Teller Ela vai vender Alguns itens específicos Como os itens Para você enfrentar Certos vilões Que esses vilões Não spawnam no mundo Tá, galera Até o item de mistério Aqui Para vocês terem Transportar Mas muitos desses itens Vão ser ouro E outros até ovo de aranha Tem aqui o Largato Também Largato Muito legal Tem aqui a Gwen Stacy Ela vai vender A roupa da Spider Gwen Itens relacionados Tem aqui o Harry Como Duende Verde Então nós temos Quatro Duende Verde Tem esses daqui Que são os personagens São, vamos dizer Capangos do Duende Verde Entre aspas Tem o Eléctrico Também Tem aqui o Doutor Que ele vai vender Esses itens aqui Que é o frasco de XP O ovinho aqui Que você pode conseguir Através dele E também O Deixa eu ver aqui Também esse chip Que são tudo Através dele Que você consegue, galera Então, galera Esse basicamente É a addon de Homem-Aranha Galera A addon tá perfeita Muito linda Maravilhosa É uma das melhores Addon já feita Até hoje, galera Como vocês viram Tem bastante coisa Dá pra você Ser que é fã de Homem-Aranha Dá pra você fazer uma série Dá pra você jogar Se divertir Dá pra você fazer Tanta coisa com essa rada, galera Que não dá nem pra falar, galera De tanta coisa legal Que dá pra fazer com essa rada Realmente espero que tenham gostado, galera Não esqueça de deixar o like Pra ajudar o canal Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Com todo mundo aí E comente qual é o seu traje Favorito do Homem-Aranha Ou seu Homem-Aranha Favorito Tanto faz Pode ser Qualquer uma das duas posições Deixa aí nos comentários Que eu saber de vocês Pra mim Sempre será Por enquanto, né Vamos ver se futuramente Vai ser a mesma coisa O Homem-Aranha de PS4 O Homem-Aranha de PS4 E aí Obrigado.